Olha lá o menino, quase não come o bichinho, ó, a beterraba, ele nem gosta de beterraba, não é? E o suquinho de beterraba com cenoura? Laranja, desce? Brincando, né? E a beterraba cozidinha assim, bem quentinha, redondinha, hein? Hummm, é couve, repolho, cenoura, ali é uma farofinha, na verdade eu não coloquei a farinha, né? Ali é uma omeletezinha, um ovo mexido com banana da terra e cebola. Aí, ó. Ali é um purêzinho de mandioquinha com batata doce e abóbora, o menino nem conversa porque não dá tempo. E a salada de pepino? Desce, será? Mentira, duvido desse. Ah, tá enganando, não, o menino tá enganando, não. Aí até aviãozinho. Mentira. Menino treinado. A couve é o pior que ela é que come tudo. Aí devagarinho, né, Icaro? Devagarinho, devagarinho e... Ó. Nem gosta, né, Icaro? Até sorrir. Pensa no menino boi de boca, beija a Deus. É. É faz de crescimento, mas tá crescendo a barriguinha, né? Né, Icaro? É. É. É.